Faltou energia elétrica em toda a cidade, mas isso não tirou o entusiasmo da festa e os prêmios foram entregues à luz dos lampiões. Meu nome é... Herculano. Estou sabendo de você. O Gramado tem uma importância histórica porque nasce justamente na década onde o cinema brasileiro chega ao seu auge no país. Vários acontecimentos da história do Brasil acabaram se refletindo aqui no festival. O festival de Gramado acontece de forma ininterrupta, prestigiando, valorizando, fomentando a cultura do audiovisual e a cultura cinematográfica do nosso país. Olá, boa noite. Reforma para inglês ver. O panorama de hoje discute as mudanças eleitorais que estão em apreciação no Congresso e seus reflexos na nossa democracia. Vamos analisar a proposta que institui o voto distrital para a escolha dos representantes da Câmara. Como vai acontecer o financiamento público das campanhas políticas e quais as alternativas para 2018. Veja também a expectativa para a grande final do freio de ouro na Expo Inter. José Ivo Sartori discute com ministros do STF em Brasília julgamento de ação que suspende o pagamento da dívida do Estado. E aqui no Festival de Cinema de Gramado, o dia de homenagem a um grande ator brasileiro. E o Festival de Cinema de Gramado chega ao seu sétimo dia, com muita movimentação de realizadores, jornalistas, apreciadores do cinema e turistas que lotam a cidade da Serra. E quem está por lá acompanhando tudo é a Dalva Bavaresco. Então vamos saber como é que está o clima por lá. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todo mundo. Voltamos a falar ao vivo aqui direto de Gramado. Estamos no Tapete Vermelho, mais uma vez, onde estão chegando os últimos convidados que vão participar da sessão das 7 horas da noite. Vocês podem ver o Tapete Vermelho fica aqui na Rua Coberta, que também abriga diversos restaurantes. Muita gente já jantando por aqui. Tempo bom, temperatura agradável, mais ou menos na casa dos 18 graus. E amanhã promete chegar até aos 27. Vai fazer calor aqui na Serra Gaúcha. E o Festival de Cinema está entrando na sua reta final. Estamos no sétimo dia, com uma programação bastante intensa, que hoje teve debate, lançamentos de livros, cinema nos bairros, mostra infantil e, principalmente, uma homenagem a um dos maiores atores brasileiros. Estou falando de Antônio Pitanga. A gente fez uma entrevista com ele e, logo mais, traz mais detalhes sobre as homenagens do dia. Mas, antes disso, eu quero dar uma palhinha sobre o que esperar dos filmes em exibição nesta noite. E quem comenta é Renato Martins. Boa noite. Tudo bem, boa noite. Boa noite aos nossos amigos da TVE. Olha, hoje é a noite dos estreantes. Estreantes em longa. Tantos os realizadores do uruguaio, do filme uruguaio Elu Sereno, que nós vamos ver hoje, já fizeram curtas, foram premiados, premiadíssimos por curtas, mas nunca tinham feito longa-metragem. E a Caroline Leone é estreante brasileira no Pela Janela. A mesma coisa, a mesma trajetória. Ela já fez curtas também, mas é a experiência primeira dela com longa-metragem. Por isso, nós vamos ter uma observação muito atenta em cima desses dois filmes de hoje. Mais detalhes, Renato, a gente traz isso aí ao longo do Panorama, que hoje também vai ter uma entrevista para falar sobre a participação feminina no Festival de Cinema de Gramado e no cinema brasileiro como um todo. A gente volta em seguida. Ok, até já, Dalva. Já em Brasília, muita polêmica por causa da votação na Câmara dos Deputados da proposta de emenda constitucional que trata da reforma política. Entre as principais modificações, o financiamento público das campanhas eleitorais e a mudança na forma de eleger candidatos, o chamado distritão. Veja na reportagem de Simone Feltz. O Fundo Especial de Financiamento da Democracia é um dos pontos polêmicos da reforma política em análise na Câmara. A destinação de recursos públicos para as campanhas eleitorais seria de 0,5% da receita líquida de um ano do orçamento da União. Hoje, o valor corresponde a 3 bilhões e 600 milhões de reais. Não é solução, não. Vai ser um rombo no Brasil, né? Vai ser um rombo. Querem roubar, vão roubar mais. Agora vai ser oficial. Tirar dinheiro que é para pôr no país para fazer campanha para eles. Não tem explicação. Outra proposta é o chamado distritão, onde se elegem os candidatos mais votados. Ou seja, passa a valer o voto majoritário também para eleição de vereadores, deputados estaduais e federais. Por consequência, cai o sistema atual com os votos em legenda e o quociente eleitoral gerado pela soma dos votos válidos. Acho que faz diferença. Eu acho que a gente vai votar realmente no candidato que te representa, né? E tu não vai levar uma série de outras pessoas junto que tu não conhece, né? Prefiro ainda assim constituir o meu representante lá dentro do Congresso Nacional. Representantes gaúchos dos quatro partidos com maior representação no Congresso avaliam a reforma. Tiago Simón, deputado do PMDB, entende que o momento não comporta o financiamento público previsto e também critica o distritão. Uma reforma política mudando as regras e instituindo agora assim o distritão, não é? Que fundamentalmente restringe novas candidaturas e facilita enormemente a manutenção dos atuais detentores de mandatos. Dificultando a renovação política, nesse momento, não pode acontecer. O presidente do PSDB de Porto Alegre, Rafael Furtado, também não concorda com as propostas para o distritão e o fundo como estão agora. É um sistema que não privilegia os partidos e apenas as pessoas. Então, isso é muito perigoso para a democracia e para o sistema eleitoral como um todo. Com relação ao fundo partidário, se entende que no momento que o governo, que o Brasil passa por uma crise e que se faz um esforço para aprovar reformas no sentido de diminuir a máquina pública e de diminuir o déficit, aprovar um fundo que hoje engoliria 3,6 bilhões de reais é algo fora dos parâmetros. O deputado federal e presidente do PT do Rio Grande do Sul, Pepe Vargas, disse que o partido defende um voto proporcional, como acontece hoje, e o financiamento público de campanha, mas não nos moldes propostos. Vamos fazer emenda para tentar reduzir o teto de gastos eleitorais, vamos fazer emenda para não ter definição agora do valor do fundo partidário e, consequentemente, com um teto baixo, poder definir um fundo com valores bem inferiores ao que está se aventando no momento. Celso Bernardi, presidente do PP Gaúcho, disse que é contra o distritão porque o partido defende o voto distrital misto. Sobre o fundo, encaminhou aos diretórios uma proposta de discussão para o uso em campanha dos valores já disponibilizados para a propaganda partidária. Os partidos têm programas de rádio e televisão e aquelas inserções durante o ano. Aquilo tem uma isenção tributária para as empresas de 861 milhões em 2015. Em 2016, eu não tenho esse levantamento. Então, se nós ficarmos, como as eleições são de dois em dois anos, dois anos dessas contribuições correspondem a 1 bilhão e 600. Podiam terminar com isso. E para conversar com a gente sobre os principais pontos da reforma política, nós estamos recebendo Eduardo Carrion, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Augusto Neftali Corte de Oliveira, doutor em Ciência Política e pesquisador do tema na Fundação de Economia e Estatística do Estado. Se você de casa quiser participar, mande a sua mensagem para uma das nossas redes sociais. Os contatos estão aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Muito boa noite. Boa noite. Bom, falando sobre esses dois pontos aí mais polêmicos, a questão do financiamento de campanha. Como é que a gente pode explicar aí para quem está em casa como é que é hoje e quais são as mudanças propostas? Bem, com relação ao financiamento de campanha, há diversos temas possíveis. Primeiro, se é possível financiamento por parte de pessoas jurídicas, financiamento privado ou exclusivamente por parte de pessoas físicas. Eu entendo que deve ser exclusivamente por parte de pessoas físicas, além também de financiamento público, um sistema misto. Com relação a pessoas físicas, não basta simplesmente haver autorização para esse tipo de financiamento, tem que se estabelecer igualmente teto. Por pessoa individualmente. Eu diria em torno de 500 reais, no máximo mil no meu entender. Se não um potentado, utiliza, digamos, alguns milhões de reais para financiar um candidato, deturpando à rigora a legítima manifestação da sociedade. O mesmo ocorre com financiamento por parte de pessoas jurídicas, isto é, empresas, o que deturpa a manifestação popular. Porque, finalmente, o eleito vai prestar contas, não para o seu eleitorado, mas para o potentado ou os potentados que financiaram a sua campanha. E isto é um foco de corrupção, de troca de favores. Bem, financiamento público em moldes razoáveis. O grande problema, quando se propõe financiamento público, é que não se quebra o paradigma. O paradigma das nossas campanhas eleitorais, que é uma ficção. Vende-se gato por lebre. É um mundo matrix. Edu Cora fantasia o candidato com recursos da publicidade eleitoral, traficando para a sociedade uma mentira. Então, para nós resgatarmos, porque nós estamos num momento de resgate da legítima manifestação da sociedade, de uma vida política mais real e não uma ficção. Nós temos que mudar o paradigma de campanha eleitoral, que ela seja mais propositiva. E não esta mentira que nós estamos acostumados a assistir nas rádios e nas televisões. E isso deturpa a vontade popular. É uma política que é uma ficção e que separa cada vez mais a elite política da sociedade. Então, temos que ter campanhas mais modestas. Financiamento, digamos, privado só por pessoas físicas. E, complementarmente, financiamento público, mas em limites razoáveis. Nada mais do que isso, no meu entender. Eu concordo plenamente com o professor Eduardo. E gostaria só de destacar uma proposta diferente que vem do Senado, que também está sendo discutida a reforma política no Senado. E tem uma proposta que altera o tipo de distribuição dos recursos. Hoje, os recursos são distribuídos proporcionalmente às bancadas já eleitas. Existe uma proposta no Senado que dá a opção para o eleitor se manifestar, antes das eleições, para onde ele quer que aquela parte do financiamento público que lhe cabe, aquela pequena porcentagem, seja direcionada. Então, é uma iniciativa interessante, porque permite que o eleitor interessado na política tenha um voto prévio em relação aos recursos públicos e que não está vinculado às bancadas que já existem. Tem a diferença se a bancada é eleita ou se ela se altera durante a gestão. Então, isso pode ser uma opção de validação, de arejamento do financiamento público. E quanto ao Distritão, por que ele divide tanto opiniões dos partidos? Ele realmente pode beneficiar certos partidos e certos políticos mais conhecidos? Queres começar, por favor? Por favor. O Distritão é um modelo de voto que já é estudado há muito tempo, que é conhecido como voto único não transferível e ele é muito pouco utilizado. Ele é um sistema muito bruto, ele é um sistema muito pouco sofisticado. Ele não é um sistema ruim, assim, a princípio, porque todo sistema eleitoral tem que ser estudado em relação à sociedade no qual ele vai ser aplicado. A questão nossa do Distritão hoje é que ele já vai ser aplicado numa situação de grande fragmentação partidária. Essa bagunça de tantos partidos, tantas siglas, que a gente não sabe qual que é qual, não sabe se tem diferença entre elas. E o Distritão, ele, na verdade, prejudica ainda mais essa percepção. As pessoas pensam no Distritão como uma coisa boa a partir da simplicidade do sistema. Bom, pega só os mais votados e deu. Que são eleitos. Que são eleitos. Porém, aí tem uma grande complexidade, que é a seguinte. Vamos supor, na Assembleia nossa, na Assembleia Legislativa, são 55 vagas. Vamos dizer que o número 55 fez 100 mil votos. Todo o voto dado nos outros candidatos a mais de 100 mil votos é um voto inútil. Vamos dizer que tem alguém que tem feito, o primeiro colocado fez 500 mil votos. E o 55 fez 100 mil votos. Os 400 mil eleitores que votaram naquele primeiro, se não tivessem votado nele, não faria diferença. E fora isso, dos 56 para baixo, todos aqueles votos também se perdem. Sim. Então, assim, é por isso que ele fala que é majoritário. Ele não chega a ser desproporcional, porque a magnitude do nosso Estado, o número de vagas em disputa é muito grande. Então, assim, é um sistema que cria mais complexidade, no final das contas, para o eleitor escolher o voto, embora ele passe uma aparência de simplicidade. Parece simples, mas não é tanto. Eu peço que o senhor compreende no próximo bloco, pode ser, professor? Porque no próximo bloco a gente vai continuar aí analisando as propostas de mudança no sistema eleitoral e as consequências que terão para o nosso cenário político, caso sejam aprovadas. O único fato concreto até agora é de que não há consenso entre os deputados para a votação da PEC, proposta de emenda constitucional da reforma política. Os parlamentares continuam apresentando emendas e votando destaques. Outra proposta apresentada agora à tarde foi a retirada de pauta da proposta. O texto em análise prevê a criação de um fundo de R$ 3,6 bilhões para bancar as campanhas eleitorais. Mas devido à repercussão negativa, a proposta perdeu o apoio entre os parlamentares. Também está em discussão a adoção do chamado distritão para as eleições de 2018 e 2020, na escolha de deputados federais, estaduais e vereadores. Nesse modelo, cada estado ou município se torna um distrito e são eleitos os candidatos mais votados. Pela proposta, a partir de 2022, o sistema para escolher deputados e vereadores passaria a ser o distrital misto. Por esse modelo, o eleitor vota duas vezes, uma no candidato do distrito e outra na lista do partido. Metade das vagas irá para os nomes mais votados. A outra metade será distribuída após um cálculo, o quociente eleitoral, para definir o número de vagas por partido. Críticos alegam que o modelo favorecerá políticos já conhecidos e enfraquecerá as siglas, já que as campanhas terão foco os indivíduos. No Senado, o PMDB e o PSDB trabalham para a retomada do financiamento privado nas eleições. Por enquanto, é impossível ter uma avaliação concreta, inclusive se a proposta de emenda constitucional será votada ainda no plenário essa noite. De Brasília, Vera Carpes para o Panorama. E o governador José Ivo Sartori se reuniu hoje com os ministros do Supremo Tribunal Federal para discutir assuntos de interesse do Estado que serão apreciados no plenário da Corte em Brasília. Um dos temas tratados foi sobre a remessa ao plenário do STF da liminar que suspendeu o pagamento da parcela da dívida do Estado com a União. Sartori esclareceu que o agravamento da crise financeira fez com que o Estado ingressasse com medida cautelar para o não pagamento da dívida e para não sofrer as punições previstas em contrato. Mas é uma caminhada e ele se faz necessário nesse momento de preparar o terreno para o futuro. Nós todos, de uma forma ou de outra, já fomos governo do Rio Grande do Sul. Nós estamos fazendo o que precisa ser feito. Estamos arrumando a casa, ajeitando de um lado ou de outro. E tenho certeza que aqueles que virão depois de nós encontrarão uma nova realidade, um novo futuro. Chegou hoje ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, a sentença do juiz Sérgio Moro, que impôs pena de nove anos e seis meses de prisão ao ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Os três desembargadores que integram a oitava turma da Corte Gaúcha são responsáveis pelo julgamento em segunda instância das ações da Operação Lava Jato. O Hospital Centenário de São Leopoldo vai passar a atender totalmente pelo Sistema Único de Saúde. Com isso, clínicas não poderão mais realizar cirurgias particulares no local, sem pagar pela utilização da estrutura. Veja um resumo de notícias desta quarta-feira. A Prefeitura de São Leopoldo e o Governo do Estado fecharam acordo para repasse ao Centenário de Recursos de Outros Hospitais da Região Metropolitana. O custo para manter a instituição como referência em Neurologia é de nove milhões de reais por mês. Mais de seis milhões vêm da Administração Municipal, duzentos e trinta e cinco mil reais do Estado e o restante da União. A Sulgás vai ampliar o número de clientes residenciais em Porto Alegre. Obras da empresa nos bairros Santana, Farroupilha e Azenha, além do Centro Histórico, podem ser concluídas ainda neste ano. O investimento supera os três milhões e seiscentos mil reais. As exportações gaúchas recuaram 8,1% em julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, as vendas externas do Estado somaram um bilhão e meio de dólares. O principal responsável pelo desempenho negativo foi a queda nas exportações de soja. No sentido contrário, os embarques de automóveis foram o destaque positivo. Depois do intervalo, saiba como o Ministério Público avalia as mudanças propostas na lei eleitoral. E a expectativa para a grande final do freio de ouro na Expo Inter 2017. Nós já voltamos. No ano em que celebra sua 45ª edição, o Festival de Cinema de Gramado tem uma ampla cobertura da TVE e da FM Cultura. Matérias especiais dos nossos repórteres estão sendo exibidas nos programas Estação Cultura, Radar e Panorama. Na FM Cultura 107.7, o Café Cultura é transmitido todas as manhãs a partir das 7 horas, direto de Gramado. O Festival de Cinema de Gramado também está presente nos programas Cultura na Mesa e Cultura Clube da sua 107.7. Apoio Cultural, NET Claro, EGR e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Todos pelo Rio Grande. E hoje foi dia de homenagem no Festival de Cinema de Gramado. E é pra lá que vamos mais uma vez falar com a Dalva Bavaresco. Dalva? Prometi mais detalhes, Fernanda, e volto trazendo esses detalhes da homenagem prestada hoje ao ator Antônio Pitanga. Pitanga, ele que recebe logo mais às 9 horas da noite o troféu Cidade de Gramado, pelo seu trabalho e também pela contribuição dele para o Festival de Cinema. Mas deixa eu contar um pouquinho mais da história do Pitanga. Além de pai da Camila Pitanga, também atriz, ele tem uma história de cerca de 60 anos no cinema brasileiro. Ao todo são 50 filmes, o primeiro lá em 1960 e na TV quase 40 produções. É um dos ícones do cinema novo, trabalhou muito com o Glauber Rocha e hoje ainda teve a oportunidade de assistir, de ver aqui no Festival de Cinema, numa das mostras paralelas, o filme, um documentário que conta a história da sua vida. Se chama Pitanga e tem direção da filha Camila e também do Beto Brant. É uma simpatia o Pitanga. A gente agora há pouco participou de uma entrevista coletiva em que ele falou sobre esse prêmio e um pouquinho sobre a sua vida. A gente roda a seguir então essa entrevista. Emoção. Emoção que te mexe na sua estrutura física, emocional. Ainda mais que eu acompanhei essa cidade recebendo, abrindo as portas para toda uma geração do cinema brasileiro, para toda uma brasilidade que nós requeríamos de uma democracia justa e correta. Então ela representa muitas lembranças, muitas afirmações e muitas coisas hoje, por exemplo, que com tristeza, todas essas lutas, eu vejo e percebo que a gente vai ter que fazer tudo de novo. Eu acho que enquanto a gente sentir que são atores negros, a gente vai demorar muito a entender a importância cidadã de um ator, de uma atriz. O que tiver sendo sempre, que tiver reservado para mim, minha participação enquanto eu seja um ator negro, é muito pobre. Eu acho que se você vai contar uma história de Zumbi dos Palmares, você vai contar uma história de Lima Barreto, claro, Lima Barreto era um escritor negro, mas se você vai falar da dramaturgia brasileira, seja na televisão ou no teatro, principalmente na televisão ou no cinema, no audiovisual, o ator não tem cor, o ator é ator, eu não posso dizer assim, um ator branco, chama aquele ator branco, você está entendendo? Então, enquanto tiver essa pobreza de pensamento, nós estaremos sempre aquém. Ainda falando sobre essa questão da negritude, na entrevista coletiva ele destacou que não se considera do movimento negro, mas sim um negro em movimento. Renato, merecida homenagem, né? Merecidíssima, né? Antônio Pitanga participou de grandes filmes como O Pagador de Promessas, por exemplo, em 1962, que ele lembrou hoje nessa visita que ele fez ao Museu do Festival de Cinema de Gramado, né? E falou pra gente isso. O Pagador de Promessas foi o único filme brasileiro a chegar em Cannes e ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Então, ele se confunde com a história do cinema brasileiro. É um grande ator, né? É um ator negro que enfrentou muita discriminação, ele contou isso pra nós hoje também, né? Mas, com o cinema, ele conseguiu elevar a figura dele, impor uma série de coisas, uma série de lutas e ajudou dezenas de milhares de outros atores negros do cinema, do teatro, da televisão. É merecidíssimo, ele tá muito feliz de estar aqui em Gramado e ele vem sempre a Gramado. Nas piores horas de Gramado, nos piores momentos do festival, né? Quando o festival estava em baixa, sem dinheiro, sem filmes, o Antônio Pitanga estava aqui. Então, ele merece ser homenageado essa noite. É isso aí. Bom, a gente volta ainda hoje trazendo mais comentários e detalhes sobre os filmes que estão rolando no festival e ainda uma entrevista sobre a participação das mulheres em Gramado e no cinema brasileiro. Fernanda. Ok, até já. E como já falamos aqui no Panorama, o Distritão e o financiamento público de campanhas são dois pontos polêmicos da reforma política que está sendo discutida na Câmara. Agora vamos saber como o Ministério Público está avaliando essas propostas. Confira na reportagem de Lívia Guilhermano. O tempo vai mostrar quais as consequências na prática da reforma política, mas nas ruas é visível a desconfiança. Eu não posso te afirmar que vai trazer mais lisura porque do jeito que as coisas estão... É uma palhaçada que fizeram, pelo amor de Deus. Eu só penso no umbigo deles, né? Como pagar por uma campanha política sem dinheiro de empresas? Para o promotor do MP, Rodrigo Zilho, o Fundo Público de Financiamento não é a melhor solução. Não existem mecanismos de fiscalização adequados pela Justiça Eleitoral e pelo próprio Ministério Público Eleitoral. Verificar se esses recursos que são tão caros à comunidade estão sendo aplicados adequadamente nas campanhas eleitorais. O que nós temos que questionar é se há uma prioridade do Brasil hoje tão carente em várias demandas sociais aplicar R$ 3,6 bilhões nas campanhas eleitorais sem uma adequada fiscalização por parte dos entes fiscalizatórios. Segundo Zilho, quanto à escolha dos deputados federais, estaduais e vereadores, o distritão pode diminuir a renovação na política, já que deve beneficiar candidatos mais conhecidos. Ele encarece as campanhas eleitorais, o distritão também diminui a representação das minorias na medida que só os mais votados podem ser representados e ele também diminui a possibilidade de oxigenação na medida que os mais votados como regra são aqueles que já exercem o mandato eletivo. E aqui no estúdio nós continuamos com o professor de Direito Constitucional Eduardo Carrion e com o doutor em Ciência Política e pesquisador do tema na Fundação de Economia Estatística do Estado, Augusto Neftali Corte de Oliveira. Bom, no último bloco eu pedi para o professor Carrion esperar um pouquinho para comentar sobre o distritão. O senhor concorda aí que realmente vá dificultar a renovação? Antes de tudo, minhas homenagens ao Antônio Pitanga. Eu estava me lembrando, ele foi sim ator do Pagador de Promessas do Anselmo Duarte, o único filme brasileiro a alcançar até hoje a palma de ouro no Festival Decane, que talvez seja o mais importante pela qualidade Festival de Cinema do mundo. Respeitando também Hollywood, mas em termos de qualidade o Festival Decane é considerado o ápice, num certo sentido, como o de Veneza, igualmente. E o Pagador de Promessas do Anselmo Duarte, o Anselmo Duarte não era propriamente um diretor do Cinema Novo, mas é um filme clássico da nossa filmografia. É um filme excepcional, o Pagador de Promessas. Então, minhas homenagens, tanto ao Antônio Pitanga como ao Anselmo Duarte. Mas voltando ao nosso foco, o distritão. Em qualquer mudança de regras eleitorais, nós temos que ter cautela para não falsear a vontade popular. O distritão, para que o eleitor consiga efetivamente se situar, ele será provavelmente obrigado a fazer um curso de direito ou de ciência política, para entender o regramento. O que já mostra o que estaria por trás. Um dos pontos que é levantado é exatamente a autosobrevivência de parcela da nossa elite política. Porque isso favoreceria os atuais detentores de mandato. Os próprios partidos que se transformaram em oligarquias favoreceria os atuais detentores, indicando-os como candidatos ao partido nesse sistema distritão. Ele é adotado em quatro países. No Afeganistão, que não é nenhum exemplo de democracia. Um outro país é uma ilha que tem 56 habitantes, salvo engano meu, e mais dois outros que não são referenciais democráticos. Bem, o distritão é um sistema que perverte o processo eleitoral, porque ele anula votos que não são dados naqueles candidatos eleitos. No atual sistema proporcional, o voto dado a outros candidatos se somam aos candidatos melhor posicionados dentro do partido. Eu reconheço até que os nossos partidos, eles não são propriamente partidos programáticos. Nós temos que avançar em termos da realidade partidária. Mas a representação proporcional é um sistema que pode ser aperfeiçoado, eventualmente com lista bloqueada. É um outro problema, um outro tema a ser discutido. Para a lista bloqueada, isto é, lista pré-ordenada num sistema proporcional, nós teríamos que ter partidos mais autênticos. Mas é um modelo, sistema distrital misto aos moldes alemães, que na realidade é chamado de representação proporcional personalizada, é uma alternativa razoável e não confunde a cabeça do eleitor. Então, me parece que nós podemos aperfeiçoar o nosso sistema atual. Eventualmente, até alguns defendem a adoção do sistema distrital, propriamente dito. Eu vejo com reservas o sistema distrital. Há mais de 30 anos, eu já escrevi textos em revistas nacionais em defesa da representação proporcional, que me parece o sistema mais representativo. Então, podemos aperfeiçoar a nossa atual representação proporcional, eventualmente adotar o sistema alemão de representação proporcional personalizada, chamado sistema misto. Mas, quando falamos em sistema misto, temos que fazer a necessária diferença. Uma coisa é o sistema misto que estão propondo no Brasil por vezes, outra coisa é o sistema misto alemão, que é completamente diferente. É uma representação proporcional na realidade. E o que vocês diriam aí para as pessoas que afirmam que não é uma reforma política de fato? Vocês acham realmente que outros pontos poderiam estar sendo discutidos nesse momento? Ah, certamente. É uma reforma política feita para aqueles que estão fazendo a reforma, para os próprios deputados que, por conta da crise, por causa das denúncias de corrupção, estão procurando uma forma de viabilizar suas reeleições. E estão deixando de lado os verdadeiros problemas da representação política no Brasil. Claro que a gente está num momento muito difícil. Hoje a gente pode dizer que não existe mais um sistema partidário no país. Nós temos vários partidos, etc., mas eles não fazem um todo coerente que ajude o eleitor a decidir o voto. Agora o distritão, ele desiste. Ele desiste de qualquer espécie de funcionamento partidário nas eleições. E isso não é uma solução. Por mais crítica que a gente possa ter aos partidos políticos, as democracias nossas, as representativas, elas foram feitas para funcionar com partidos. E se os partidos não estão funcionando, outras instituições que já existem ocupam o seu lugar. Então a gente vê, às vezes, clubes de futebol ocupando o lugar da política, igreja, grandes empresas, o parlamento fala da bancada do boi, da bala. Então esses outros setores, eles tomam conta da política e eles não são claros, porque não tem o nome lá de quem está patrocinando aquele candidato. Na hora de fazer a coligação, não fica claro quem está participando do governo e quem não está participando do governo. Então o eleitor não consegue julgar o candidato por conta daquilo que está na sua face, por conta do partido político. E a questão que eu acho importante é a questão da representação das minorias. mulheres, negros, outras minorias, que já são ultra sub-representadas, muito pouco representadas em todos os âmbitos do nosso país. E o que acontece com o Distritão é que esse problema cresce. Não muda aí essa situação de hoje. Isso, ele cresce, só para complementar, porque quando não tem partido, vale muito mais os interesses, quem é aquela pessoa que está votando. Ela não tem controle de um partido. Então ela vai votar por aquilo que ela é. E os nossos parlamentares são homens brancos, ricos. Não representam a maioria da população. Ok, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Panorama. Vamos continuar aí acompanhando essa discussão lá em Brasília. Muito obrigada. E um dos pontos altos da Expo Inter é a final do Freio de Ouro, que vai acontecer neste domingo. Promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criolos desde os anos 70, a competição mostra as habilidades funcionais e de desenvoltura dos animais da raça. Há três gerações, a família cria cavalos criolos, primeiro em Canguçu e hoje em Santa Vitória do Palmar. Expo Inter foram muitas, mas é com o arroíto do Canguçu, este mouro de nove anos, que a cabanha vai estrear no Freio de Ouro, a grande vitrine internacional da raça. Mas o neto do seu José Francisco, o criador Mauro Mabilde, respeita muito o tal favoritismo do macho que ficou na primeira colocação entre as classificatórias. Para ele, o arroíto é um grande desejo que deu certo. Cada vez que nasce um potranco, nasce uma potranca, ali a gente parece estar brincando de Deus, né? Então ali a gente está imaginando o sonho, já começa desde quando a gente imagina os cruzamentos que vai fazer, né? Ó, essa égua vai casar com tal garanhão, essa não vai casar com esse, e aí nasce, e aí a gente começa a cuidar. O Fabrício é o jinete e treinador do arroíto e de outros candidatos ao Freio de Ouro. Para ele, um campeão tem mesmo características importantes. O fundamental é o temperamento do cavalo, porque às vezes um cavalo muito bom em casa, se é um pouco nervoso, um pouco assustado na prova, ele não consegue desempenhar bem. Então eu acho que o temperamento é fundamental para chegar lá na frente e conseguir ganhar alguma coisa. Então é jinete e um pouco psicólogo também? É, a gente tem que se trabalhar, às vezes a gente acaba trabalhando mais a cabeça do cavalo do que o resto. Na pista da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, hoje em Esteio, foi dia de preparação para muitos candidatos. Serão 48 machos e 48 fêmeas, disputando o título. Chegar a final do Freio de Ouro aqui na Expo Inter já é uma distinção. Afinal, foram mais de 1.700 animais tentando esta vaga em nove classificatórias ao longo do ano. De amanhã até domingo, eles precisam pontuar bem em sete provas diferentes. A primeira prova é a análise morfológica, que julga as características físicas do animal. As outras são as chamadas provas funcionais, baseadas em atividades realizadas no campo. Nestas são julgadas desde as andaduras típicas da raça, como a velocidade, a retomada e recondução do gado. Os grandes campeões representam cavalos crioulos completos e isso valoriza toda a cabanha. As vendas e coberturas aumentam significativamente, portanto, é um momento único. A cabanha aqui é premiada nos quatro melhores, tanto macho quanto fêmea. Eu tenho a certeza que muda a sua performance dali para frente. O Dave classificou e vai montar três cavalos no Freio de Ouro deste ano. Ele trabalha em um centro de treinamento. Diz que cada jinete tem a própria estratégia para estes dias que antecedem a prova, com o objetivo de atingir o máximo resultado do trabalho na cabanha. Tem que tentar administrar um pouco o psicológico da gente também, né? Porque como é uma competição, todo mundo fica muito apreensivo. É o proprietário do cavalo, é os bichos mesmo, eles não são acostumados com todo esse barulho, esse movimento. A pista muda muito, né? Que é muito fechada. Mas faz parte, é. A gente passa o ano todo e procura, todo mundo busca estar aqui e estando aqui já é uma realização. Daqui para frente, tudo que vem é lucro. A Expo Inter e os desafios do setor rural são o tema do debate TVE de hoje, que começa daqui a pouco, às 8h15, logo após o panorama. Não perca! E agora a gente volta a Gramado para saber mais sobre os filmes que foram destaque na noite de ontem. É contigo, Dalva. Fernanda, voltamos a falar de Gramado aqui em frente ao Palácio dos Festivais, onde neste momento acontece a exibição de filmes. E na noite de ontem, os destaques foram dois longas, um argentino e um brasileiro. Quem viu tudo foi o Renato Martins. Renato, a sua variação da noite de ontem? Olha, eu estou aqui para falar a verdade, a gente não precisa agradar ninguém, nós estamos aqui para fazer jornalismo e a avaliação dos filmes de ontem, ela não é nem um pouco longe da tragédia, mas são filmes complicados, filmes um pouco difíceis. Sinfonia para Ana, que é o argentino, eu tinha uma expectativa muito maior de ser um filme um pouco mais maduro, embora tenha um filme que tenha sido premiado em Moscou. Ele tem uma fotografia belíssima, ele é um pouco escuro, ele transita entre o colorido e o preto e branco, mas alguns cineastas argentinos não conseguem, assim como os brasileiros dos anos 70, 80 e 90, não conseguem se livrar do estigma de filmar sobre a questão política e sobre a questão do golpe dos anos 70 na Argentina. Esses diretores, dois diretores argentinos, eles viveram no Colégio Nacional de Buenos Aires, sim, casos de alunos desaparecidos lá durante o regime político. Então, eles fizeram curta, inclusive, sobre isso, transpuseram para essa história de amor passada no colégio, né? Então, não é um filme irregular, mas não é um filme ruim, mas está longe de ser um filme bom. E sobre o brasileiro, o que a gente pode falar da Fera na Selva? É, eu fiquei um pouco entristecido porque eu vi uma peça filmada, né? E toda vez que se filma teatro, é muito complicado, muitas vezes não dá certo, quase nunca dá certo. O Paulo Betti está com a entonação teatral da peça do Harry James, que os dois fizeram há 20 anos atrás no palco do teatro. Ela está melhor que ele, inclusive, pode ganhar o Kikito de melhor atriz. Mas o filme não deve ganhar o Kikito. Ok, Renato, no próximo bloco, voltamos trazendo as informações dos filmes de hoje. Fernanda, voltamos contigo. Ok, aguardamos vocês logo mais, então. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quinta-feira. E saiba quais os longa-metragens que serão exibidos hoje no Festival de Cinema de Gramado. E vamos à previsão do tempo para quinta-feira. E se você olhar para o nosso mapa, vai perceber que será como se o estado estivesse dividido ao meio. Na metade que vai do centro para o oeste, incluindo o extremo sul, será um dia de chuva. Por conta de uma frente fria, há formação de nuvens, mas essa será uma chuva passageira, mas densa, viu? Tanto que pode vir acompanhada, inclusive, de raios. Na metade leste, será tempo firme, com sol forte e temperaturas altas. Vamos conferir como ficam os termômetros em algumas cidades. Em Santana do Livramento, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Mesma máxima prevista para Gramado, para quem estiver lá curtindo o Festival de Cinema. E aqui na capital, a máxima pode chegar aos 31 graus. Você de casa tem acompanhado nos últimos dias uma cobertura especial do Festival de Cinema aqui na TVE. E você já deve ter notado que este ano o festival está com uma participação expressiva de mulheres na produção. E é isso que a gente vai ver com a Dalva. É isso mesmo, Dalva? Exatamente, Fernanda. Uma participação bastante expressiva, porque dos 44 filmes que estão concorrendo nas mostras competitivas, 12 deles têm a direção de mulheres, pelo menos a participação, às vezes junto com um parceiro, um colega, né? Mas estão presentes na direção. Dos longas, dos sete longas da Mostra Competitiva, quatro têm mulheres na direção. E além de elas estarem presentes aí na realização dos filmes, elas também estão presentes na temática. A diretora Laís Bodansky, por exemplo, que fez o filme Como os Nossos Pais, que foi rodado no fim de semana. Esse filme, ele fala especificamente de uma temática feminina. E hoje à noite, um dos curtas que está sendo exibido, que abriu aqui a sessão da noite, foi Cabelo Bom, que fala das pressões estéticas com relação à mulher negra. Então, temos bastante temas femininos e quem entende bastante desse assunto também é a Luciana Tomasi, produtora de cinema, que vem amanhã com o filme Bill, né, Luciana? O que a gente pode falar das mudanças nesse ano, a participação feminina aqui em Gramado? É, já dá pra ver que aumentou bastante, porque a mulher, principalmente a gaúcha, sempre esteve atrás do diretor, atrás dos roteiristas, carregando o piano, né, que é na produção. As mulheres fazem produção. Atualmente, está aumentando muito o número de diretoras e roteiristas. E nesta edição do Festival de Gramado, já dá pra sentir consideravelmente essa mudança. E no cinema brasileiro, o que falta, porque as mulheres tenham mais participação? Não é um universo ainda muito machista esse do cinema? Não, o que falta é as mulheres realmente estudarem nas faculdades, entrarem, terem gosto pelo cinema, né? Assim, não existe uma discriminação que tu sente num set ou num edital para os homens. Isso não existe. Mas tem que aumentar. As mulheres estão mais ligadas, que elas podem dirigir, que elas escrevem maravilhosos roteiros, né? Filme Bill amanhã, então? Filme Bill amanhã vai vir muito o pessoal da equipe, do elenco de Porto Alegre e do resto do país. São Paulo, Rio, muita gente vem a Gramado amanhã. Lembrando que é a única produção gaúcha participando dos longas, da Mostra de Longas, né? Esperamos representar bem o Estado, né, no Bill, mas acho que não vamos decepcionar. Ok, Luciana, muito obrigada. E ainda pegando esse gancho aí da participação feminina no festival, a gente ouve agora a entrevista de uma das diretoras, Caroline Leone, que está com o filme Pela Janela em exibição hoje. Eu acho que o potencial da história é que ela é uma história que pode acontecer com qualquer um e ela tem um queijo em uma universalidade, né? Quer dizer, como você se ressignifica na sua vida com o passar do tempo, né? Então fala sobre envelhecimento, fala sobre o que significa ser útil para a sociedade, o que significa o trabalho para o nosso mundo. E, enfim, isso daí é uma coisa que não é nem só feminino, é universal totalmente, né? Mas o filme conta a história da Rosália, que é uma mulher de 65 anos, trabalhou 30 anos numa fábrica e ela é demitida e isso deixa ela meio sem chão, bem sem chão. E o irmão, vendo ela nessa situação de depressão, decide levá-la com ele numa viagem até a Argentina. Então eles fazem sua viagem de carro e chegando lá ela fica sozinha na cidade, né? Então é uma mulher que, pela primeira vez na vida, experimenta o mundo, ela e o mundo, né? Sem o intermédio do trabalho. No caso do meu filme, era uma coprodução verdadeira, porque então não era só uma coprodução comercial, né? Para unir forças e conseguir fazer um filme, mas ela era necessária, né? Por conta da própria característica do filme, né? Ele é filmado, a maior parte do filme é filmado lá. Então a gente usou muito, a gente tinha equipe argentina, enfim, é realmente binacional o filme. Eu acho que é super perigoso a gente falar sobre um olhar feminino, porque acaba fazendo um novo nicho de discriminação. É como se... eu prefiro falar em diversos olhares. Então é muito importante o cinema ter diversos olhares. Uma mulher não necessariamente só pode fazer um tipo de filme, né? Porque quando a gente começa a falar do olhar feminino, sempre rola uma estigmatização. Como a mulher só pode fazer um filme de drama ou um filme romance e tal. Sendo que nosso olhar é múltiplo e amplo e, na verdade, tem a ver com a individualidade, né? Então quanto mais diversas são as presenças de diversos olhares no cinema. Então negros, mulheres, pessoas de diversos lugares do país, não só São Paulo e Rio de Janeiro. Quanto mais diverso, mais interessante fica. Pela Janela, então, que vai ser exibido logo mais às 9 horas da noite. Renato, seus comentários. Pois é, o Pela Janela, então, a gente está com uma boa expectativa da Caroline Leone estreando, depois de fazer os curtas, estreando em longa, mostrando uma espécie de um road movie. Acho que lembra um pouquinho de Thelma e Louise, né? Dessa viagem dela do centro do país até Buenos Aires, nessa co-produção Brasil. E a Argentina deve ser bem interessante também. E depois temos o Latino, né? É, que está já rodando aí dentro. El Sereno, filme latino desta noite. Vamos falar rapidinho, então, para poder ver o El Sereno, que é mais Uruguai, o segundo dessa amostra competitiva. Eu me lembro que eu vim aqui, Dalva, no Festival de Gramado, um tempo que o Uruguai fazia um ou dois filmes por ano. E o Uruguai agora está fazendo muito filme, quase tanto quanto a Argentina. E a gente está vendo bons filmes uruguaios. O El Sereno é uma espécie de um suspense, que é um gênero muito difícil de se encontrar aqui no Festival de Gramado. Tem muito em curta. Suspense tem muito em curta. Agora, longa de suspense. E eu estou extremamente curioso para ver, realmente, El Sereno. Vou liberar, então, para você assistir. Tem também reprise amanhã, né? Quando a gente perde agora, a gente vê. A gente não consegue ver, a gente vê na reprise para comentar sempre. Exatamente. Até amanhã. Até amanhã. Destacando que amanhã a gente vai falar sobre os 45 anos do Festival de Cinema de Gramado. Temos mais espaço aqui no programa com diversas entrevistas. Não perde. Fernanda, com você. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. E você de casa fica agora com o Debate TVE. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti